Ô, minha gente, nem pensei em ir embora, não. Ainda vai rolar muita coisa. O que é isso? O Shopping Grão Plaza trouxe pra vocês aquela que já foi uma das maiores estrelas desse país. Com vocês, Yasmin Fultz! Já foi? Mas esse mocorão bateu com a cabeça na quina do Titanic, né? Que eu sou uma estrela! Não desperdiço em energia reclamando de tudo, Yasmin. Não, tia Filô, não. Esse cara aí, esse visto todo desse Oswaldo vai ter que engolir o que ele falou. Vai e mostra ao mundo todo que sua estrela ainda brilha bem. Hoje é seu dia de dar a volta por cima. É, né? Você tem razão, tia Filô, você tem razão. Eu preciso me concentrar, concentre, Yasmin, porque hoje nada pode dar errado. Oi, gente! Olha, eu quero ver todo mundo batendo palmazinho no ritmo da música, hein? Vamos lá! Agora sou eu que escolho o meu caminho Sem ninguém pra me atrapalhar Agora sou eu e você Nos amando loucamente Agora nada vai mais enseguir Irmão Lovó, tu é muito mole. Se tu não pegar a gata, eu vou fazer meu papel de óleo. Tá contigo não, Bruninha. Essa tá comigo. E aí, vamos tomar a volta? Ai, meu Deus. Anda, mulher, chega de maldice. Agora que você tirou a sorte grande, Lola. Isso é coisa da sua cabeça. Não tem maldição em uma, entende? Ai, meu Deus do céu. E mesmo porque eu sou os talismãs antes de te proteger, né? Ai, meu Deus do céu. Ai, vamos lá, Lola Maria. Vocês me encantam bem, né? Eu prefiro mil vezes ela do que esses caras. Para de ciúme, bobo! Quer um refrigerante? Não, eu quero água. Luciano, o homem, a lenda. E tá falando isso por quê, cara? Por nada. É porque pra mim você nunca passou de uma lenda. Ih, não tô entendendo com esse papo. Não tá entendendo com esse papo? Esse papo é a Marina. O que que tem a Marina? Você é a bosta dela, não gosta? Gosta, a gente tá namorando. O amor é lindo mesmo. A falsidade é que mata. Já entendi. Tá morrendo de inveja, né, cara? Inveja? Eu? Por quê? Também tô pegando, otário. O que é? Tá pegando quem? A Marina. E de um jeito que você nem imagina. O que é? Pô, o seu nome? Vem cá, o gato comeu sua língua e você não vai me dizer seu nome? Ah, já entendi qual é a sua. Não quer saber de papo, né? Certíssimo. Por que papo quando a gente sabe o que a gente quer? O que que é? Tá nervosinho? A culpa na minha é se a tua namorada me dar mole. Cala a boca, cara. Tu não sabe o que que tu tá falando. A Marina nunca ia fazer isso comigo. Ah, não, não ia? Então olha esse envelope aqui. Eu não preciso olhar nada, não. Confio na minha namorada. Que lindo. Não tá bom. Não quer ver? O problema é teu. Então dá isso aqui. O que que é isso, cara? O que que a Marina tá fazendo? O que que a Marina tá fazendo? Não é da cidade grande mesmo. Dá isso aqui. A Marina tá com a cabeça no ombrinho do papai. Que delícia de namorada, hein?